O Náutico estreou com vitória pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo aconteceu dentro de casa contra o CSA. E logo no início da primeira etapa, o Tibu assusta a equipe adversária com o Jean Carlos. O Jean Carlos pega muito bem na bola. Os alvirrubros era todo ataque. A área bateu sem muita força. Mas o gol só saiu mesmo aos 26 minutos ainda do primeiro tempo. Depois da cobrança de lateral, a defesa do CSA corta errado. E a bola sobra para os pés do artilheiro do Tibu, Jean Carlos. Que não perdoa e marca o primeiro gol dele no jogo. E também o primeiro do Náutico na Série B 2021. 1 a 0 para o Náutico. Os donos da casa poderiam ter ampliado o placar com o Chiesa. Mas o goleiro Thiago apareceu duas vezes. Cortou bonito para o pé esquerdo Thiago! Ela ainda com o Náutico, Jean Carlos pé direito, defendeu Thiago Rodrigues. O goleiro adversário continuava fazendo boas defesas. E depois da batida de escanteio do jogador Jean Carlos e o desvio do jogador alvirrubro, o defensor Alagoana apareceu mais uma vez. Para não dizer que a equipe do CSA não fez nada no jogo, o atleta Silvinho teve essa chance. Mas foi só isso mesmo. Final, Náutico 1, CSA 0. O Timbu só volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B no próximo dia 7 de junho contra a equipe do Vitória da Bahia.